Vamos falar então desse golpe do INSS que já fez 5 pessoas. Como é que funciona esse negócio? Golpistas estão ligando para aposentados, pedindo para que façam a prova de vida do INSS pelo WhatsApp. Eita nóis! Ou pela internet, como queira. O WhatsApp já envolve a internet. O objetivo é roubar os dados pessoais. Kelly Martins tem os detalhes, vamos ver. E o novo golpe na praça tem usado o nome do Instituto Nacional do Seguro Social. Desta vez, golpistas pedem que aposentados e pensionistas façam a prova de vida por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. O INSS emitiu um alerta da nova modalidade de golpe. Os criminosos entram em contato com o aposentado por ligação, falando que estão fazendo o procedimento. E depois, solicita fotos do documento e do rosto pelo aplicativo de mensagens. O Instituto alerta que não entra em contato por telefone com ninguém. Muito menos para realizar a prova de vida, que está suspensa em todo o país desde o ano passado. O INSS não telefona, o INSS não vai na residência das pessoas. E nós tivemos aí, eu não sei se foi aprovado ainda, mas parece que mais 5% de margem consignável. E as financeiras já estão ligando e aplicando golpes nos aposentados e nas pensionistas. Então, eu ressalto, o INSS não liga, o INSS não vai na residência. Fiquem alertas, não assinem documentação nenhuma de pessoas por telefone ou presencialmente. O INSS não faz serviço. Pelo menos, 5 aposentados já caíram nesse tipo de golpe em Três Lagoas. Em um dos casos, o golpista foi mais audacioso. Ele ligou para a vítima solicitando os dados e ainda pediu para que ela depositasse o valor de 540 reais em uma suposta conta do INSS. O golpista mentiu que o valor era para custos processuais cobrados pela Previdência Social. A aposentada, de 73 anos, depositou o dinheiro e ficou no prejuízo. A Previdência ampliou a prova de vida digital. Essa é feita exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS. A prova de vida digital abrange aproximadamente 5 milhões e 300 mil aposentados. Já a prova de vida feita pessoalmente nos bancos ou na agência do INSS continua suspensa por conta da pandemia e só deve retornar no mês de junho.